Hummm, sabe aquele salgado que a massa derrete na boca? É esse aí, o melhor é de reaproveitamento. Oi, eu sou Fala Gordinha e essa é mais uma receita da sua blogueira de baixa renda. Vocês lembram o polêmico chambarinho que eu tinha feito com legumes? Sobrou um caldozinho com os legumezinhos, já fui colocando no liquidificador com um pouco de macaxeira que também já foi de outra receita. Bati, coloquei na panela com um pouco de coentro e manteiga, acertei o sal e depois que ele ferveu eu já coloquei a farinha de trigo. Mexe bastante essa massa pra ela não ficar com gosto de crua. Já fiz a higienização da mesa, coloquei a massa e fui sovar. Comecei sovando com a colher e depois fui amassando com a mão. A massa ficou simplesmente deliciosa. Se caso você faça na sua casa e a massa comece a grudar um pouquinho na mão, não acrescenta farinha, gente. Só aí você pode colocar um pouquinho mais de manteiga. Eu fiz umas cobrinhas dela em tamanho maior, cortei com uma faca pra os salgados ficarem todos do mesmo tamanho. O recheio dessa vez foi um perfuminho de carne com calabresa. Tinha um pouquinho de carne moída, coloquei com calabresa, refoguei e recheei. Pra empanar, já sabem, leite e farinha de rosca. A minha ajudante aí hoje foi a Elkiane. Esse salgado eu fiz de duas formas. Uma forma foi na airfryer por 20 minutos. Eu preferi ele frito no óleo, mas a galera fitness que tava comigo preferiu ele assim, ó, diretamente da airfryer. No óleo ou na airfryer, as duas formas ficam muito gostosas. Se você assistiu esse vídeo até aqui, me segue nas minhas redes sociais. Beijo!